Música 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 Mais um grande show organizado pela MJ e Cacildos Produções, eu estou ao lado do Jorge Menezes, fantástico, casa cheia, né? Mais uma vez. Mais uma vez, graças a Deus, né? E eu quero já pedir aqui a todos, também uma salva de pão pra vocês, que nos ajuda muito a divulgar os nossos eventos. E graças a Deus está dando tudo certo, é um evento lotado, roupa nova sempre foi bom, né? E nós estamos aí no caminho. Dia 20 de outubro nós temos Mato Grosso, Matias e Christian Hall. E 8 de dezembro nós temos o Leonardo, quando a gente derra o ano. Aí o ano que vem nós começamos tudo de novo. Bom, teve vários shows ao longo do ano, né? Eu quero falar pra você desse formato que eu acho sensacional. É pista, é mesa, é arquibancada, tem pra todo bolso, pra todo gosto, é pra todo mundo. Ele é democrático, né? Exatamente. Nós achamos um jeito pra dar condição pra todos estarem no evento. Arquibancada, open bar e as mesas, né? Aí as pessoas escolhem o que ela tem condição de vir pro evento. E graças a Deus, você está vendo, é casa lotada. Esse modelo deu certo. Bom, a arquibancada, eu só quero ressaltar, porque é uma arquibancada que a pessoa vem sentada. Então, às vezes, a mãe de 60, 70, porque não 80, porque hoje em dia, né? Que nem roupa nova, que tem mais de duas dezenas de música em novela, a vovó gosta, todo mundo gosta. Aí traz, senta, confortável, né? Exatamente. Além do local aqui, dar essa oportunidade de ter um grande show, as arquibancadas, a pessoa pode vir, sentar, tem banheiros, cada local tem seu banheiro aqui. Então, nós estamos tentando fazer o melhor de shows em Rio Preto pra população, gostar dos eventos, vir aqui, curtir, né? Porque nós temos uma dificuldade hoje tão grande na nossa vida e esse momento artístico, esse momento musical, é muito bom eles estarem aqui pra curtir um pouquinho, esquecer um pouco dos problemas. Você falou que vem vindo aí Mato Grosso e Matias, é outro que comporta pessoa de todas as idades. Exatamente. Christian Ralf, né? Christian Ralf também. Você quer uma mesa, uma coisa VIP tá lá, você quer que a arquibancada tá aqui? Será quatro horas de shows. Então, você imagina, você pode vir preparado, porque vai curtir as melhores músicas do sertanejo antigo. E aí, depois, em dezembro? Em dezembro, nós fechamos com quem? Com o Leonardo, né? Ah, o Leonardo é uma figura. O Leonardo não vai deixar ninguém aqui sem dar uma risada. E já está havendo os convites, né? Já está tudo havendo os convites dos dois próximos shows. Está aqui no Rio Preto Shopping, né? E lá tá vendo mesa, vende a Open Bar, vende a área VIP e a arquibancada. Tá vendendo já faz tempo e vai vender até o último dia do show. Bom, então se você quer participar dos próximos shows, então tem um stand, da MJ, da Icacildes Produções, que fica lá no Rio Preto Shopping Center. Super fácil de achar, mas você pode também comprar online se você não for de Rio Preto, se quiser. É a MJ Ingresso também. É só entrar no site da MJ Ingresso, você compra o ingresso tranquilamente lá. E uma coisa importante que você me falou também, vamos se antecipar, né? Porque a hora que você vende dois mil, você já sobe o preço, que é para não tumultuar. É, a gente muda os lotes. Então a pessoa quer deixar para comprar por dia, hoje o preço é outro valor. Trinta dias antes era cinquenta reais. Então a pessoa tem que correr e comprar rápido. Porque vai chegar a três mil e quentos arquibancadas, nós não vendemos mais. Vai vender cem mesas, mas depois nós não vendemos mais. Entendeu? Então é assim que nós trabalhamos. Eu vou dizer uma coisa para você, antecipa o presente do teu pai, da tua mãe, da tua namorada, para dezembro, o Natal. Já compra uma mesa para o tio Leonardo. Exatamente. Obrigado, Malu. Quero agradecer a você, a todos. Muito obrigado pela, assim, parceria que você tem com a gente. Eu que agradeço, Jorge. Um abraço para você. Obrigado. Bom, agora eu estou com o Guilherme Garcia, que é da Cacil, dos eventos, dá trabalho, né? Eu estou vendo você para lá e para cá, para lá e para cá. Eu acho que eu ando uns 20 quilômetros, Malu. Aqui dentro, hoje à noite. Eu estava falando com o Jorge, desse sistema que vocês fazem, que vocês incluem todo mundo. Todo mundo pode vir, desde aquele que tem um pouco menos, até aquele que tem mais. Cabe todo mundo aqui dentro do centro, vários preços, várias acomodações, mas sem deixar o conforto de lado. Isso que é importante. É uma falha que nós detectamos, nos eventos do ano passado, nós tínhamos a mesa, tínhamos a arquibancada, mas o público jovem queria o Ara Vip, o Open Bar. Então nós queríamos o Ara Vip, você pode ver que parece que deu certo, que está lotada. Deu certíssima. A arquibancada, começamos com preço barato, R$ 40,00, preço popular, pastinho, roupa nova, sentado, qualidade. E as mesas, quem está na mesa, lógico, é um pouco mais caro, mas entrega um conforto. Então vale a pena conferir as atrações da KC, dos MJ, que a gente tem procurado agradar a todos. O que vem por aí? Nós já fizemos Atitude, 67, foi o primeiro show deles em O Preto, fizemos a Arissa Manoela, fizemos a despedida do Rafa, fizemos o Capital Inicial, hoje roupa nova, e temos agora, 20 de outubro, vai no Rio Preto Shopping Almoçar, passa no estande da MJ, da KCILS, adquira seu ingresso. Mato Grosso e Matias, Christian Ralf, dia 20 de outubro, foi morando mais um grande show em Rio Preto. E aí depois tem mais? Para encerrar o ano, chave de ouro, temos o Leonardo, dia 8 de dezembro. E não vamos parar por aí não. Dia 8 de dezembro, quase Natal, presentão para a família. Presentão para os pais, para as mães, para a família toda, vale a pena conferir, show do Leonardo, dia 8 de dezembro, aqui no Centro Geral de Eventos, com a Malu. Bom, então eu convido você, passa lá no Rio Preto Shopping Center, no estande da MJ, KCILS, já adquira seu ingresso, porque o preço sobe, né? É, o espaço é grande, porém tem que caber todo mundo. Então nós vamos aumentando o ingresso, conforme vai virando o slot, vale a pena, que ainda está barato. Bom, então, bora lá.